Oi Joia Joiais, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje o meu marido vai cozinhar pra mim Porque quando o domingo é dia das mães Ele vai fazer um lagrado pra mim Aí ele falou assim, hum, mas eu tava com uma vontade de comer um escondidinho de carne de panela Aí ele falou assim, deixa que eu clavo Deixa eu fazer, eu vou fazer um escondidinho de carne delicioso Então, só que ele nunca fez um escondidinho, né mãe? Não, nunca vi um escondidinho, vai ser a primeira vez, mas eu consigo Será que vai dar certo? Será que ele vai achar? Hã? Eu vou achar, vou dar uma garfada lá e vou catar a metade pra mim comer depois E ele vai fazer sozinho e vai se arriscar fazer uma sobremesa que eu vi no TikTok também Que eu falei, gente, isso é muito legal, será que isso dá certo? Aí ele vai tentar, né mãe? Vai fazer sobremesa também? Vai! Vamos fazer tudo, vamos fazer tudo Vamos fazer Vou usar aqui essas batatas, essa carne aqui, eu vou cozinhar lá primeiro E o tia do Joinha, pode ficar lá, é o dia de princesa descansando Vai assistir televisão, seriados, filmes, qualquer coisa, ó Então, como é que é aqui os ingredientes? Vou cortar as batatas pra cozinhar mais fácil, a batata do escondidinho Quanto mais picar, mais molinho fica, não fica? Sim Eu vou fazer tudo essa batata aqui porque vou fazer com sobra Porque todo mundo gosta, né, em casa, então tem que ter sobra Já piquei as batatas e vai agora pro fogo, gente Agora vou aqui pra outra panela de pressão Eu primeiro vou só cozinhar essa carne, vou deixar cozinhando depois Eu vou desfiar e vou temperar a parte, então vou deixar ela cozinhando também Gente, já coloquei água e vou colocar o fogo já Lembra dessa panela aqui? Essa panela tem história, hein? Nossa, né? Olha, alguém consegue ler isso aqui? Quantos anos tem essa panela aí? Tem muitos anos E é a melhor panela de pressão, né? Tá viva até hoje, né? Bom, enquanto eu cozinho aqui, eu vou picar um pouco de alho Deixar um alho e uma cebola já Pra não refogar a carne depois Porque a refogadinha eu vou fazer depois que eu cozinhar Já está aqui no alho Nossa, que rápido, hein? Ó, gente, não está acelerado, hein? Gente, enquanto isso, eu já untei essa vasilha Vou deixar aqui do lado Vou picar nas maçãs pra mim começar a sobremesa E o que que é sobremesa? Sobremesa de maçã Tá bonita essa maçã, né? Tá bonita, né? Aí eu tenho que tirar essa aqui do meio Viu? Agora eu vou ralando aqui Dez mil anos depois Nossa Gente, os que está pequenininhos eu estou cortando com a faca Pra não cortar a ponta do dedo Mas vai ser comer esse pedaço aí É, vai estar numa corda Melhor eu comer esse pedacinho, né? É, ela me deu uma boa ideia, viu? Melhor eu comer E agora eu vou adicionar aqui meio limão Pra não ficar escura, né? Aí mexe bem Aí enquanto fica aqui Agora eu vou fazer uma misturinha aqui É, farinha Você tá colocando a peneirinha, né? Mas já tá peneirado? Não, não precisa Tá peneirinha Farinha, açúcar refinado E royal E mexe Se eu não me engano é 180 de farinha E 290 de açúcar E uma colher de pão royal Pode colocar canela quem gosta aqui também Nessa misturinha Mas eu vou colocar a canela só no finalzinho Gente, agora vamos começar a montar aqui Uma camada de maçã É, vou colocar uma camada de maçã Alguém está com tique? Das maçãs não estão viradas todas para o mesmo lado? Não, não E aí, Joinhos Vocês tem tique ou não? Tem gente que colocar tudo na mesma posição, né? Eu vou colocar tudo misturado Esse aqui é o que? É uma lasanha de maçã, é? Eu vou fazer igual a lasanha Uma camada dessa E depois eu vou adicionar uma misturinha em cima Até chegar em cima Aí depois do final vai ser com ovos Uma camada desse Depois você coloca uma camada desse E depois você coloca uma camada desse Vamos voltar para a maçã de novo, né? Tem que ter bastante paciência para fazer esse, né? Paciência, eu sou forte? Hum... Não Não é, mas eu tenho Não é o meu também, não É, eu gosto de fazer as coisas rápido, mas aí não tem jeito Aqui não dá para fazer rápido Nossa, vai dar quantas camadas? Vai dar bastante, né? Vai porque é fininho, né? Gente, não dá para fazer muito assim não Vou colocar mais camadas e ficar mais gostoso E vamos seguindo até chegar no topo Agora vai rápido Não vou fazer camadinha não Agora vai de pancada Gente, já coloquei tudo na maçã aqui Agora vou terminar de colocar a misturinha que eu tinha feito aqui Agora aqui, gente, tem 100 gramas de manteiga derretida e 3 ovos Aí mistura bem e depois adiciona tudo aqui em cima, hein? É duro de espalhar os negócios? É, tem os que estão mergulhando para baixo, né? Olha lá Olha lá, quanto mais cutuca mais o buraco abre Agora vai uma canelinha aqui em cima Depois um pouquinho de açúcar também em final de cima Ó Que que é isso? Coisa no cavalo E agora já vai para o forno, gente Já liguei o forno agora pouco e já vou colocar no forno Quarenta minutos, tá pronto Gente, agora já vou pegar a batata aí que tá pronto já Já vou começar o purê Deixar por cima Hum, parece que tá molinha já, né? Parece que sim, hein? Uh, embaçou tudo, João, hein, João Olha aí Nossa, tá molinha a batata, hein? Gente, agora vamos pro fogo Fica Deu uma entortada aqui na colher, né, gente? Ah, entortou, hein? Os discípulos vão ver se ela ficar brava comigo, hein? Mais um pouquinho de leite Vamos colocar o sal agora Gente, já fritei, ficou douradinho Agora vou adicionar um colorau Bem vermelhinho, né? Vou adicionar a carne Agora já vou colocar o molho de tomate Agora já vou colocar o molho de tomate Colocar um pouco de sal já Pra finalizar, gente Pra dar uma cebolinha Pra dar um verdinho Gente, agora vou começar a montagem aqui Gente, agora vou colocar a carne Agora ele vai esconder a carne Aqui Vamos ver aqui no meio, né? Gente, agora vou pro terceira camada já, hein? Gente, agora vou finalizar com o queijinho ralado em cima, hein? Tô vendo o queijinho aí? Gente, tá pronto Agora vai pro forno pra terminar Enquanto isso, vamos arrumar a mesa Pra chamar a tia do joinha Pra quem experimentaram que fica pronto Gente, já tá pronto aqui Eu vou tirar, hein? Nossa, que bonito Olha, gente Ui, tá quente Uau Que lindo Ficou bonito, gente? Será que vai tá gostoso? Será? E a sobremesa também, gente? Eu acredito que vai tá uma delícia isso aí A sobremesa ela tava mais cheia, sabe? Só que ela deu uma leve murchadinha É, quando tirou tava assim Agora murchou um pouco Mas vamos chamar então a tia do joinha pra vir experimentar Vamos chamar O mais importante é que tá delicioso Tá gostoso, tá ótimo Isso Tia do joinha, vem comer com a gente Tia do joinha Chegou, tia do joinha pra experimentar a nossa comida Hummm E aí, o que que você achou da aparência? Eu achei muito bonito, né gente? Olha, abriu até o meu apetite já Nossa Pode comer Olha, gente Pode cortar Que coisa mais linda que ficou, né? Hummm Olha, olha que cremosidade Nossa 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 Hummm Vamos ver como que está Tá? Nossa Tá maravilhoso Ela já tá comendo já Ai, não pode comer não Pode comer já Nossa, tá muito bom Ficou bom? Ficou muito tarde Nossa E aí Mãe Tá gostoso mesmo Nossa Olha, gente Ficou cremoso Nossa, que bonito Eu não imaginei que ia ficar assim Nem eu Eu vi da mulher que fez Ficou muito bonito mesmo Nossa Nossa Olha isso Olha que lindo Que bonito Ai mãe, experimenta aí Como é que ele está provado esse negócio? Hummm Opa Jói, jói estão querendo, hein? Eu já vou pegar um pedacinho também pra mim Bem pequenininho Um pedacinho Um pedacinho E aí? O que você achou? Hummm Tá doce, tá gostoso? Vamos ver Tem que parecer um creme Tem que parecer um creme junto Com cremoso? Hummm Por que ele virou um creme aí? Ah, o ovo que jogou depois? Hummm Deve ser a farinha, né? Misturada com o açúcar E aí A calda da maçã Ficou bem suave, gostoso, né? Mas era o sabor que você imaginava? Não Mas tá mais pra melhor ou tá decepcionou? Tá, tá gostoso Né? Só a maçã que achava que ia ficar mais macia Ela ainda fica meio crocantinha Ah, é? Ou era uma suca que a gente usou, né? E o Cruzão que gosta de doce bem doce Vamos ver a opinião dele Eu gostei Eu acho E não é aquele doce bem doce não Porque ficou bem suadinho Eu acho que ele daqui com uma bola de sorvete Nossa senhora Hummm Sorvete É pra você dar uma turbinada ali Tem que ser uma bola de sorvete Ou um leite condensado assim em cima Não Hã? É pra turbinada, não é? Pra turbinada tem que encargar doce Tá bom Tá gostoso Mas eu gostei Ó, ficou assim, gente Ficou bem bonito, né? Nossa, fica bem cremosinho no meio, ó É Ó, pra ficar molhadinho no meio Muito bom Cruzão tá de parabéns então Eu gostei porque é diferente, né? Nunca comi doce assim Nossa, fica diferente mesmo Vai em Paris não tem um doce gostoso igual a esse gostei Será que desce? Vai em Paris? Eu nunca fui lá Eu também Gente, e um feliz dia das mães pra todas as mamães, né? Agora a nossa família tem três mamães também, né? Olha É mesmo Se vocês gostaram desse vídeo Vocês pedem Quero biz Aí a gente faz com o Lucas fazendo sozinho É mesmo Vocês já pensaram que ele tava falando de fazer, né mãe? É então Ele falou, não tia, eu faço sozinho Vocês querem, gente Pede bastante que eu vou mostrar pra ele E esse foi o vídeo de hoje E um super beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau